...rosas e que se amam. Eu era linda, agora estou mais linda ainda, mais feliz, sabe? Mas pra tudo isso a pessoa tem que se ajudar, porque no momento que ela levanta a cabeça, que ela se ajuda, Deus é com ela. Autoestima é essencial para o tratamento. Na passarela, as Guerreiras Divas, um grupo de mulheres ainda em tratamento contra o câncer de mama, mas que se uniram para apoiar outras mulheres nessa luta. Quando a gente recebe o diagnóstico, é como se fosse o diagnóstico da morte. Então, assim, hoje eu quero levar para as pessoas que não é por aí, que tem cura e que a condição da gente é ser bonita, né? Poder desfilar, poder fazer outras coisas e poder viver, né? Tendo alegria, levar alegria para as pessoas, otimismo. O desfile foi para mostrar toda essa energia, incentivar as mulheres a se cuidarem, a se tocarem. Uma das bandeiras do Outubro Rosa é a conscientização das mulheres sobre a importância do autoexame, dos exames clínicos, rotineiros, além da mamografia, para se tentar um diagnóstico precoce da doença. De acordo com o Instituto Mário Pena, até 95% dos casos de câncer de mama são curáveis, se descobertos no início. Foi assim, se conhecendo e se tocando, que Márcia descobriu um módulo há dois anos. E também procurando outras opiniões. Foi só no segundo médico que ela descobriu o tumor maligno na mama. E hoje eu estou aqui, curada, graças a Deus, né? E espero que as minhas amigas que estejam vendo façam o exame. Mesmo que seja à toa, sentiu alguma coisa de diferente, não está se tocando, sentiu algo diferente, procura saber. E não aceita a opinião só de um médico, não. Procura de dois. Porque se eu não tivesse procurado, hoje eu acho que eu não estaria com a minha mama aqui. Poderia ter perdido ela toda. Além da necessidade de se conscientizar essas mulheres, o mês da luta mostra que é uma caminhada ainda repleta de desafios. O outubro rosa é o mês marcante, né? É o mês internacional de que a mulher se depara da realização dos exames periódicos. Os outros meses também não deixam de ser rosa. Então não é só no outubro, um mês ao ano, que a mulher deve se preocupar com isso. E se decorrer de todo o ano. O J.A. termina aqui e fique agora com o SBT Brasil.